Bem-vindos à Sapilocos, local do conhecimento. O meu nome é Regina. Vou dar-te umas dicas como é que tu podes guardar as fotografias, as tuas fotografias, as dos teus filhos, as dos teus netos, as dos teus amigos, dos teus tempos livres, etc. Como nós utilizamos, estamos constantemente a gravar fotografias, estás constantemente a tirar fotografias com o teu smartphone ou então com o teu iPad, há uma grande dificuldade em guardar as fotos. Podes colocar para um disco, podes guardá-las todas num disco, até vários locais, mas muitas vezes podes perder as fotos. Eu vou-te dar uma dica para teres as fotos guardadas na tua conta da Google, ok? Só precisas, fica tipo um algo, um organizadinho. Então, para isso, tens que abrir a tua conta de e-mail, abres a tua conta de e-mail, já tenho aqui a minha como tu podes verificar, depois vamos aqui no cantinho superior das apps da Google, clicas e vamos procurar aqui a app fotos, ok? Se ela não estiver visível, vamos ter que colocar mais apps da Google e até que vamos procurar aqui. Vamos procurar, temos aqui imensas apps, não é? Google Fotos, certo? Clicas na Google Fotos, diz que vamos para a Google Fotos e aparece-nos aqui a Google Fotos. Como podes ver, este espaço tem um armazenamento de 15 GB, ou seja, agora vais ter que gerir o teu espaço, tanto do Google Fotos com o e-mail, etc. Disponibiliza-nos 15 GB, não podes organizar. Podes vir aqui para carregar estas fotos, só tens que vir aqui. Se as tiveres no Google Drive, podes logo automaticamente exportá-las para aqui. Se não, vamos ao nosso computador, botar aqui o exemplo. Aqui Fotos, eu vou colocar aqui estas fotos que tenho, certo? Vou colocar aqui estas fotos e ele vai fazer o upload. Vamos-lhes deixar com o formato original. Neste momento já está a fazer o upload das fotos para o nosso Google Fotos, ok? Aqui está. Pronto, ainda está, estás a ver? Está a carregar aqui 5 de 13 fotos. Neste momento... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá instalar até no teu smartphone, ou da Android ou então da Apple, depois instalares a aplicação consegues visualizar as tuas fotos no teu smartphone, ok? Já demora mais um bocadinho, vamos aguardar Pronto, aqui temos as nossas fotos guardadas, como podes verificar, aqui temos aqui o nosso Google Fotos podes criar, podemos criá-la, já temos aqui, podemos para visualizar, funciona, clica como um livro de fotos, certo? Neste momento temos aqui o nosso álbum de fotos Pronto, para fechar, se entretanto pretender a remover algum, podes selecionar E é só remover Ok? Espero que gostes do vídeo, podes partilhar com os teus amigos e com aqueles que precisam de algumas informações acerca deste tema Para mesmo lugar, se a divulgar este vídeo, goste do vídeo e comenta na caixa de comentários Não te esqueças de subscrever o canal E até já!